Em nome de Jesus Amém, amém? Palavras proféticas Palavras Convinção Amor e fertilidade Senhor, nós abençoamos a vida do God Para ministrar com convicção E que a palavra dê Traga fertilidade aos nossos corações Que sejam sementes de amor Sobre as nossas vidas Que tragam frutos abençoados Frutos duradouros Frutos que nós vamos poder repartir Com muitos outros irmãos Em nome de Jesus Amém Amém, amém, obrigado Obrigado Muito bom estar com vocês hoje Pelo começo de tudo Para poder repartir Compartilhar com vocês A respeito dos produtos Que nós possamos Eu quero pedir que vocês Possam Aconselhar vocês Que vocês Compre esses produtos Estão cheios de fé De sabedoria E da glória de Deus Para a gente Da gente Para vocês O primeiro produto Que eu quero recomendar A vocês Foi criado pelo Kirk Bennett E da glória de Deus E da glória de Deus E da glória de Deus E da glória de Deus